Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Império do Tarot comigo, Cíntia Bernardes, e as nossas previsões semanais. Vamos agora falar com gêmeos, signo solar, lunar ou ascendente em gêmeos, semana de 11 a 18 de fevereiro de 2018. Essa semana vamos contar o das fadas da Dorin Virtui, ver aqui qual a mensagem para gêmenes. Não esqueçam de deixar o seu like e também compartilhe, viu pessoal? E essa semana teremos aí um eclipse no dia 15, eclipse solar parcial, no signo de aquário e também a lua nova em aquário. Olha só que delícia, né? Uma semana aí de plantarmos as nossas novas sementes, as nossas novas metas. Então, muito importante. Geralmente o eclipse solar, ele traz aí algum tipo de confronto entre o passado, presente e futuro. E algumas situações do passado aí podem voltar, viu? Pessoas, projetos, convites, né? Memórias, lembranças. Então, é uma época aí muito que pode trazer aí, né? Essas coisas para serem revividas, ok? Então, vamos lá, gêmeos. Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Gêmeos. Energia da semana, qual desafio aí de gêmeos e o resultado positivo que essa semana pode trazer se a gente conseguir aí transmutar a energia que vem como desafio, né? Esse é o pulo do gato, viu, gêmeos? Olha só, energia da semana, que legal, uau, uau, uuuh, que isso? Olha, uma semana aí forte para gêmeos, viu? Voltada aí para questões afetivas e amorosas. Então, duas cartas do elemento água e um arcano maior. Olha só, energia da semana vem aqui o três de copas. Uma carta linda, né? Eu amo, amo de paixão essa carta. Então, o três de copas, queridos, é uma carta de celebração, tá? É uma semana que fala aí de uma semana de sorte, tá? Vamos aproveitar porque é uma semana de sorte, principalmente aí sorte no amor, né? Nos relacionamentos, tá? E no seu emocional. É uma semana que trará aí para gêmeos alegrias, Muita abundância, comemorações. É uma semana que pede, né? Que vocês se divirtam, tá? Estejam com pessoas alto astral, estejam aí com seus amigos, Com as pessoas que você ama, com as pessoas que te ama, tá? É uma energia de harmonia muito grande, né? De celebrar a vida, de brindar a vida, tá? E não esqueçam, uma semana de sorte. Então, assim, coisas maravilhosas podem acontecer, ok? É uma carta que também fala muito aí de casamento, Ou pedidos de casamento, tá? Ou, né? De compartilhar a vida, ou seja, Pode surgir namoro, né? Pode surgir aí reconciliação, pode surgir pedidos de casamento, Ou de morar junto, né? Tipo, vamos juntar a nossa vida? Vamos? Então, vambora. Mais ou menos assim. E também tá uma semana aí muito legal para compartilharmos, né? Compartilharmos aquilo que nós estamos recebendo aí do universo, tá? O As de Copas vem aqui como desafio e como obstáculo, tá? Então, o As de Copas é outra carta aí do elemento água, tá? O As de Copas como desafio, ele fala o seguinte, Algumas situações aonde, né? Algumas pessoas podem achar que estão dando mais do que recebe, Dando mais amor do que está recebendo amor, tá? É uma carta que também fala para gêmeos, né? Saia da superficialidade, viu? Então, é uma semana aí para a gente mergulhar fundo, tá? Nas emoções, nos relacionamentos, Nas vivências aí do dia a dia, tá? Mergulhe fundo naquilo que te faz bem, né? Não fique só no raso, então assim, não seja superficial essa semana. Tudo que você fizer, faça com intensidade, tá? Se jogue de cabeça, corpo, alma e espírito, viu? E também é uma semana aí para esvaziar a taça. Muitas vezes a sua taça está cheia, né? Mas está cheia de coisas negativas, tá? Então, se você quer realmente viver o amor, viver uma paixão, Viver boas situações na sua vida, Não apenas, né? Em relação aí ao amor e a paixão, Em relação a tudo. Esvazie a sua taça, né? Ou seja, alivie aí a sua bagagem, Alivie os seus pensamentos, Alivie aquilo que de repente está te bloqueando, tá? Porque novos caminhos estarão surgindo, ok? Então, assim, não impeça esses novos caminhos, viu? Modifique, transmute essas energias, tá? O ar de espadas é uma carta extremamente positiva. Mas como ela veio aqui como desafio, Essas questões terão que ser aí trabalhadas. E outra, não fuja do amor, tá? Tem muitas pessoas aí fugindo do amor, né? Muitos gêmeos aí fugindo do amor. Não fuja do amor. Resultado positivo, vem aqui a carta da força. Então, olha só. Pessoas do signo de leão, viu? Surgindo aí para alguns geminianos. E a carta da força, Ela fala de uma semana extremamente forte. Uma semana aí cheia de paixão. Os geminianos estarão atraindo o amor. Até mesmo que inconscientemente, né? Eu sinto assim, os geminianos atraindo o amor. E o amor pode acontecer, tá? É uma semana também aonde gêmeos estará aí forte. Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, né? Com mais coragem, com mais vitalidade. Então, são boas energias que acabam atraindo aquilo que a gente vibra, né? Aquilo que você vibra para o universo. A energia que você joga é a mesma energia que você atrai para a sua vida. Então, estarão atraindo aí pessoas na mesma frequência. Na mesma vibração, ok? É uma semana aí aonde, né? Gêmeos também estará mais determinado. Estará aí tendo controle, né? Dominando mais os seus instintos. Dominando as situações. E vitórias também podem acontecer aqui, tá? Vitórias importantes. E reconciliação. Tá dando aqui reconciliação. Acho que para todos os signos até agora, deu aí uma semana de reconciliação. Será que é, hein, pessoal? É isso aí. Então, olha só. Fé, foco, força e vibra aí nessa carta, né? Na frequência dessa carta linda. Que muita coisa aí vai acontecer essa semana para gêmeos, né? E eu creio que muitos motivos aí para ter alegria e para comemorar, ok? Beijinho grande no coração de vocês e até a próxima.